Pessoal, nos revestimentos da cozinha A gente vai assentar com dupla colagem No vídeo anterior eu falei que vamos ensinar três técnicas para vocês A primeira vai ser a dupla colagem Aqui a dupla colagem vai ser feita com duas desempenadeiras da galo Essa aqui de 10 vai lá na parede E essa aqui de 8 vai no piso Ou vice-versa, tanto faz Posso passar uma aqui e uma lá A ideia é que tenha duplo contato, dois cordões E ali a gente vai começar a usar uma ferramenta Não perde o vídeo Outra coisa Vocês perceberam que antes de eu aplicar a argamassa Eu peguei uma espuma Tirei o pó Que vem da produção O engolgo de muratura Importante tirar esse pózinho antes de aplicar a argamassa Beleza? Lembrando pessoal Esse piso tem a seta voltada para baixo Então a gente vai assentar todas as peças com a seta para baixo Para mim não perder a seta Eu pego um pouquinho de argamassa E coloco aqui no verso da peça Para saber que é a parte de baixo do piso Tá bom? Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Agora vem a parte legal. Vamos lá. A sexta regulagem é muito forte. Muito forte. A segunda está ótima para trabalhar. E, pessoal, peças de grandes formatos. Assim, precisa de uma boa compactação de argamassa. Estamos aplicando dupla camada aqui. Fazer o uso do martelo vibratório. E embaixo ali, pessoal, a gente está calçando as peças. Igual no curso dos legistas. Coloco o calço um pouco maior, porque se eu precisar subir a peça aqui, eu vou ajustando o calço para cima. Beleza? Agora eu vou tirar esse excesso de massa aqui, dar uma ajustada e passar para o próximo vídeo para mostrar para vocês uma novidade aqui no canal. Beleza? Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.